Aqui é o meu logo Olha o meu logo aqui Olha o logo aqui Foi um logo muito inteligente Um logo muito inteligente Porque olha só, esse logo aqui Que é um sinal de áudio, né? Música é áudio, né? Daqui eu começo humildemente, vai subindo Aí chega no ápice, que é a adoração de Deus Depois eu saio humildemente Aqui eu vou subindo Pra chegar na glória Depois eu deixo a glória Tudo bem, filha? Ó, Lely, daqui uns dias a Lintz vai estar aí com vocês em Curitiba, tá? Eu vou levar ela aí Pra vocês ficarem um pouco com ela aí, tá bom? Ela chegou de Londres Tá aqui no Brasil com a gente Vai dar um pulo pra vocês depois Tá comigo agora em casa um tempo Tá vendo aqui, pessoal? Eu entro aqui na perna de Deus, humildemente, adorando Aqui, ó, adoração no ápice Depois eu saio também e deixo a glória aqui pro Senhor E esse é um logo que todo mundo tem Qualquer ódio que você manda, aparece aqui, ó Que coisa de graça pra mim Todo mundo tem isso aqui, ó Tá vendo? A gente jogou music Que é o ápice